Aqui gente, os ingredientes para fazer o pão caseiro, né? Aqui um quilo de massa de trigo, uma colher de chá de sal, duas colheres de manteiga, né? E duas colheres de sopa de açúcar, dois copos d'água, só que dois copos d'água vem até o tanto que a massa vai, entendeu? E dois fermentos, né? Cada um com 10 gramas, então tem 20 gramas de fermento, né? A gente vai fazer, vamos misturar aqui, né? Colocar o sal, aqui, né? O açúcar e a manteiga. Eu vou misturar aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente, já coloquei o açúcar, o sal e a manteiga. Agora eu vou botar o fermento biológico, né? Para o seco, né? Uns 20 gramas. Vou colocar aqui a água, né? Agora eu vou mexer, né? Pronto, gente. Colocar mais água. Aqui eu vou ajeitar a massa, quando ela estiver já pronta, eu volto com vocês. Aqui, gente, ó, como ficou a massa, né? Vocês viram aqui, né? Agora eu vou deixar ela uma hora e meia descansando. Vamos dentro do recipiente com pano coberta ela. Para ela inchar, entendeu? Quando ela estiver boa, eu volto com vocês aí. Aqui, gente, ó, como ficou a nossa massa, né? Por um tempo, eu não posso esperar uma hora e meia. Tem que esperar só uma hora, porque eu vou precisar sair. Mostrar aqui para você como é que ficou, né? A massa cresceu bastante. Se passasse mais tempo, ela cresceu um pouco mais. Mas como eu vou precisar sair, né? Não vou... Eu vou botar ela aqui na mesa e já volto com vocês. Vou cortar ela aqui no meio, né? Porque eu não vou usar... Não vou usar ela... Não vou usar toda, né? Que eu posso fazer para amanhã. Vou colocar ela aqui. Vou usar só esse pedaço aqui. Aqui você vai fazer o que? Se você chegar aqui, você vai só enrolando, né? Você vai enrolar ela todinha. Deixar ela um pouco maior. Aqui. Aqui, ó. Você vai cortando agora. Você mede aqui uns dois dedos e corta. Uns dois dedos e corta. Entendeu? Eu vou cortar tudinho aqui. Quando tiver tudo já ajeitado, eu volto com vocês. Aqui agora você vai pegar uma massa dessa, né? Você vai enrolar ela aqui, ó. Vou subir um pouco ela aqui. Tá bom? Agora você vai pegar... Vai sair enrolando ela. Dobrando ela para dentro, ó. Aqui, ó. Feito que ficar. Quando você for botar na forma, você bota com esse lado aqui para baixo, né? Aqui. Eu vou fazer o resto nos outros. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês aqui, tá? Aqui, gente, né? Agora é só cortar ele aqui no meio, né? Né? Aí você coloca ele ali. Ia dar a forno. Bota a manteiga, né? É o jeito que ele fica. E você vai ligar o forno uns 15 minutos antes para deixar ele esquentando. Para quando você colocar o pão, o segredo é você já colocar o pão já com o forno quente, já, né? Vou colocar o meio aqui no forno. Quando ele estiver pronto, eu volto com vocês. Aqui, gente, né? Como ficou o pão, né? A cara aqui ficou muito bom. Já provei aqui, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal, tá? Valeu!